Primeiro IESB na Real do Ano e começamos com o curso de dar água na boca, o curso de gastronomia. Alunos do IESB receberam de uma renomada chefe de restaurante da cidade o desafio de fazer uma sobremesa. Eles já colocaram a mão na massa. Vamos ver o resultado. Essa é a Tarte Tatin, típica torta francesa que eu apresento com o meu toque pessoal. Aqui eu apresento a minha versão da Tarte Tatin em porção individual, onde eu acrescento na calda de caramelo, um pouquinho de vinho do Porto e especiarias, onde eu acho que eu dei um toque bastante especial. Essa é a minha versão da sobremesa Tarte Tatin, um toque de creme para suavizar o paladar. Olha, ficou muito bom! Semana que vem vamos saber quais foram as impressões da chefe. A melhor receita vai ganhar um estágio na cozinha do restaurante. Você também pode se dar bem. Acesse yesbinareal.com.br e vote na melhor receita, no prato mais bonito. Se você acertar, concorre a um iPod. Até lá!